Fala! A galera tá começando mais um Zona de Conforto! Onde a intenção é sair dele! E hoje nós vamos fazer só... Rir na hora errada! A gente resolveu fazer esse vídeo por causa daquelas pessoas que riem na hora errada, no meio do exercício, no meio de uma fala que não deveriam dar risada. Então se você já passou por algum momento desse, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho que é pra você não perder os próximos vídeos, porque a gente tem várias histórias merdas pra compartilhar com você. Uou! Pra começar, tem aquela pessoa que ri quando tá tudo fluindo em cena, gente, e te atrapalha. Ai, fica difícil, né? Tá numa cena aqui, frenética aqui, ó, fluindo bonitinho. E aí, de repente, vai chegando aqui, vai chegando e a pessoa... E esse amigo, às vezes, tá fora e, às vezes, tá dentro de cena. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Já começa com aquele ser que, na explicação do exercício, que provavelmente é uma improvisação, muitas das vezes, uma improvisação dramática em cena, o nosso querido amiguinho, ele está gargalhando, ele está rindo, no meio da explicação, o que já fode o batalhão, porque quando chega na hora de fazer, ele não entendeu porra nenhuma. Eita porra! É o cara que rindo no meio do C, eu não sei. É verdade, vai rir sozinho e ele começa a rir. Cara, esse é o doido, né? É o cara que rindo monólogo. Sozinho, só tem esse, ele rindo... E ele mesmo se depara com ele rindo. Imagina, ele... Só se liga. Me desculpa, não dá, meu. Então, essa pessoa, gente, tá rindo sozinha, tá se atrapalhando. Então, tendo em vista essa pessoa que ri do nada, você imagina agora a pessoa que ri no meio de uma contracenação. E tem dois casos, aquela que dá uma fala muito importante e ri, e aquela que recebe alguma coisa, alguma fala muito importante do contracenador e ri. Lucas, eu tenho que te falar uma coisa muito importante... Lucas, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Tendo em vista essa cena dos nossos queridos dois atores, palmas pra Jesus. Ei, cano... Enfim, além de tudo, ainda há pessoas que elas se desconcentram no meio de uma cena clímax e começam a gargalhar. É importante ressaltar que esse ator tá rindo na hora errada, porque se tivesse que rir não teria nenhum problema, mas na hora certa, né? É verdade. E tem também aqueles dois colegas que tão fazendo a cena e os dois começam a rir juntos. Deixa eu te contar uma parada aqui, na moral, só eu e tu aqui. O quê? E tem aquela galera que tá rindo e esconde o rosto. Tu gosta quando usa as mesmas cores que tu? As mesmas cores que tu gosta. Caralho, eu não gosto. Eu adoro pra caramba. E tem aquela galerinha que tá em cena, mas não tá? Aquela galera que tá ali em cena, mas não tá vivendo, e não tá de olho no que tá acontecendo de fora da cena. Que merda, hein? E não satisfeito em estar prestando atenção do que tá acontecendo lá de fora, ao invés de estar prestando atenção na cena, ele ri. Mano, tu tem demência? E tem aquela pessoa que, por exemplo, é o teu amigo que tá fora de cena, teu amigo tá na plateia. Aí ele tá assistindo a tua cena e rindo de uma parada que não tem nada a ver com a cena. Ele tá rindo do amigo dele que, sei lá, tá com um apetrecho diferente. Caraca, a tiarinha que ele tá, gente. Aê, Lucas! Ó, amei que ele tá, amei que ele tá. E aí, essa merda aqui, acaba contagiando a pessoa que tá dentro de cena e atrapalha tudo. É, realmente. E eles esquecem também que isso é um personagem, né? Uma personagem, não é a pessoa que tá ali. Aí junta a amizade... Não, e mesmo se tiver, não tem nada a ver, mané. Faz o teu, deixa o outro trabalhar. Falaram pouco, mas falaram bonito. E diante do que eles falaram, tem aquela galera que fica na plateia e que ela não ri da encenação. De fato, ela ri de desprezo. Ela olha, vê um ator que, às vezes, tá iniciante ou vê alguma coisa que ela, sinceramente, acha não sei porquê de alguma forma inferior. Simplesmente uma pessoa que tá tentando aprender alguma coisa nova. Se ela é experiente ou não, só o fato de tá tentando aprender, a pessoa já tá rindo do outro tentando. Que deselegante. Totalmente deselegante. Isso é horrível. Jamais façam isso. E, por favor, essa pessoa, né, que estiver aí rindo dos coleguinhas de desprezo, vá procurar um psiquiatra. E, pra finalizar, tem aquela pessoa que se impressiona com qualquer coisa. Quando ele chegar, a gente dá oi, tá? Só isso. E aí, gente, tudo bem? Ele prendeu o cabelo, velho. Cara, tá muito diferente. Não parece que é ele, não. Não é? Até chegar no ponto da pessoa que se impressiona quando um ator ou uma atriz chega no gás, quando dá toda a intenção, o estado vai no meio da cena e a pessoa faz isso. Não! Caralho, que nem... Caraca, cara! Porra! Mandou! Mandou bem? Aí, diretor! Caraca, faz de novo aí, que agora a gente vai fazer a cena. Não, porra! Do meio da cena aqui, cara! E aí, qual o problema disso? A pessoa, em vez de aproveitar esse bagulho único que foi perfeito pra cena, em vez de ela aproveitar e fazer a cena, usar como energia pra ela, ela para a cena pra se impressionar. Não, cara! Isso vale até pra outras coisas. Se acontecer algum erro, algum improviso, utiliza isso dentro de cena que vai te dar uma energia bacana. Isso pode surgir um bagulho muito bom. Não fica de... Fica a dica. E nada contra rir. Rir é muito bom. Rir é avoé. Rir é alegria. Teatro é feito de prazer e de muito riso. Mas ria na hora certa! Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações, www.ciaratosdeteatro.com.br Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo. E também não esquece de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Sim, tragam temas novos. Essas aqui são as nossas redes sociais. Podem entrar em contato, viu? Galera! Sagazona! Rir na hora errada. Não, a gente errou. A gente fez errado. A gente riu na hora certa. Esse maricó... Agora que eu entendi. Aquele que Rick entende depois. Achei um pouquinho mais pra lá, só um pouquinho. Aí, pronto. Aqui? Não, não, um pouquinho mais pra lá. Não, não, pra lá. É um pouquinho. Aê, rapaz, é aí. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Dá pra ver vocês, gente. Ah, gente, é atuação. Finge que não tá vendo. Vai, vai, vai. É aquela que ri sem nem começar a parada. Então, eu menti. Eu errei. Agora errou na hora certa. Também foi... Ele foi, ele continuou. Isso, cara. Eu acho que era um alarme.